Olha aqui Sabe o que é isso? Amanhã de manhã A turma vai pra praia O Alan pensou que nós já soubéssemos da Priscila Achou que alguém tinha avisado Parece que ela se perdeu A Priscila e se escondeu Se escondeu não, sei lá Se protegeu dentro de uma gruta Viu, Rage Nossas preces deram certo A mãe divina nos atendeu Você é a filo mágica e tu vai pra praia Não vai pra praia amanhã? Não vai sentir saudade minha? Muita Muita? É Mas que tu Mas não faça É que quando tu tiver na praia Pra mim me lembrar de ti, né Aí eu olho aqui o filme Eu digo ó a Bibi O dia que ela foi pra praia Tá tudo arrumado aqui O carrinho esperando pra carregar Tá lá nesse esconde Deu? Pode parar Mas o mais bacana O que eu mais gosto É aqui atrás da porta Os tapetes Não tem perigo Do cara tropeçar nos tapetes Quando chega em casa de noite Tá que é uma loucura Parbaridade Vamos voltar da praia Só em março agora Como é que eu vou viver até lá Tá mas Tá mas Tchau Tchau